Vamo que vamo! Cara ou coroa, Nicolas? Ah, eu escolho coroa. Deu coroa. Deu coroa. Meu mano, a Jota começa! Bora lá, segunda batalha da noite! Nicolas Walter contra a Jota! A Jota começa, chega com dois, família, chuva de Pog! Eu quero ver, eu quero ver! Aí, Nicolas, satisfação, tá ligado? Satisfação não, mano! Aí, Nicolas, eu vou ter que explicar. Se sua net começar a travar, você vai querer acelerar, ninguém vai interpretar. Aqui você tem pra me falar. Eu sei que você é um vacilão. Por isso você fala e eu nem dou atenção. Quando você fala, você fala muito rápido. Só que eu sei que o seu raciocínio não é um pouco tático. Uh, te mato agora no show. Você tá ligado, né, minha mãe? Na internet que é 4G, é 4G, que não trava, rimando. Já vou. Nicolas Walter, que acaba com o Diego de louco, mandando sua mente no Floodial. Tem mais. Tem mais um pouco. Caralho, sua internet muito boa. Eu vi que você acabou de gastar verso à toa. E essa internet aí tua tá ruim. Eu garanto que sua net é pior que você que perde só pra mim. Ah, me desculpa, tá ligado? Até o fim é que MC feito pela metade eu vou rimar assim. Cê tá ligado, mano? Agora, nesses senos e cossenos, eu nem tinha percebido que ganhei e ainda rimei menos. Cê rimou, Neno? Eu já entendi por que cê tá no veneno. Sabe por que cê perde pro pai? Quando cê faz despedir flow é tão ruim que até o seu wi-fi cai. Falar de veneno é um batalho. E tu que senta na cascavel só pra balançar o chocalho. Cê tá ligado que eu te mato é fato. Rimando tanto quanto posso, mano, causando teu assassinato, ió. Cê quer falar bosta? Sem maldade, essa só é sua proposta? Sabe que cê perde pra mim hoje e é segunda. Você era logo a Naja, foi picada na segunda. Yo, tá tranquilo, que porra é essa? Sabe que agora a rima dela já começa? Só falar de bunda tá ligado na proposta. Você só falar de bunda, pois na rima vem de costa. Olha as ideias desse mundo. Foi picada. Ai, cara. Tamo junto, caralho. Cara é bravo, tio. Ae, a Jota atagou. Nicolas Walter respondeu. Família, votação valendo. É com vocês, galera. Bora, bora. Ai, 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 ai. Tamo junto, Jota. Tamo junto. Mano, cês não prestam, velho. Cês não prestam. Olha lá, olha lá. Com diferença aí de... 19 votos, a Jota 1 a 0. Nicolas terminou, Nicolas começa. Bora, bora, bora. Ai. Vamos que vamos. DJ Liltice na casa. Com os beat brabo. Uh. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Tá tranquilo, huh. Meio que veio falhar do teu áudio que se for da mano eu vou te batendo agora mandando tempo no flow. Cê tá ligado que acabou contigo agora de louco. Nicola volta que chega e já te mataram esse show. Yo. Memo errando a conta de ano é o flow. Cê tá ligado que agora atinge o universo. E Nicola botando a Silva que te mata mano porque você não me vence na linha de verso. Caralho, pra mim isso é a fanha. Se acelerou pra caralho, mas eu prefiro o Caju e Castanha. Tem maldade, eles são meio legal. Só de pra mim você vai tomar um pau. Você tá até feito um instinto de força. Que deu pra perceber que não foi natural. Ei, tranquilo, Caju e Castanha. É saber que eu te mato agora e você nunca raciocina. Cultura é embolada. É tipo Repente. Cê quer tirar com os cara lá da parada que não destina. Só que eu vou te batendo mano eu vou acabando contigo agora. Tá ligado? Eu rimo sem desvio. Antes de rimar entendo que Hip Hop é respeito. E respeito todas as regiões do Brasil. Eu só me respeito. Eu tô ligado que essa é a embolada. Por isso que você nunca vai bem quando você tá na rima improvisada. Pra você ver com meu respeito o pessoal da Paraíba e todos os brasileiros. Hoje pra representar o Repente eu vou fazer sua cara de pandeiro. Tá tranquilo mano que eu vou te batendo agora. Você falou até de pandeiro pra o cristalero. Nicola botando esse banquete. Mato agora na metade dos versos. Porém matando o titeno. Tem que bater de frente a conta mim. Mano sem pede. Agora você tá ligado mano que eu mantenho o critério. Viu a surra que cê tá tomando quando eu comecei a fazer freestyle sério. Nicola Falter tá tentando fazer o Speed Fulsa que com certeza ele tava no show. Agora cê é maldade. Cê não entende essa treta. Você o Speed Flow é só muleta. Parece o meu. Eu fico sem firula. Eu fico sem firula. Rimo sem firula. Meu Speed Flow é só muleta. Porque quanto é treta. Acabo com essa mula. Que não rima nada mano. Eu vou te batendo agora. Tanto quanto eu posso agora. Você falou de firula. Porque eu tô batendo nessa mula. E o teu cerebelo tá mais preso do que o Lula. Tá ligado? Esse seu verso entrou em declínio. É claro que eu sou a mula. Primeiro eu vejo o coito. Depois o meu raciocínio. Tio. Eu acerto sua cara. Que é muito fria. Bora. 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 Aê. Foi que foi. Aê. 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 Ai meu Deus do céu. É com vocês família. Votação. Quem ganhou o segundo round. Participem. Está aí na telinha de vocês. Se não está aparecendo. Dá um F5. Dá uma atualizada. Eu vou falar com carinho agora com vocês. Pra vocês participarem da joia. Cliquem e participem da votação meus amores. Atualiza. E olha lá. Sebianco91. Se inscreveu por um mês aí mano. Gratidão Sebianco. Seja muito bem vindo a família BDA. Mais um índio pesado. Essa tribo que incendeia. E tivemos aí também uma doação. Quem doou aí? Dá uma olhada aí Jota. Quem fez a doação aí pra nós. Pra me agradecer também. E ó galera. Ó. Ih parça. Sai fora. Olha lá ó. Os cara benga. Dura. Os cara. Os cara doam real velho. Os cara doam real. Aí é fora. Os cara. Bengadura doam real. Olha. Você quer que fala seu nome aí cara. Aham. Legalzão hein. Aham. Eu sou o bengadura. Aham. Aham. Eu sou o bengadura. Aham. Aham. Carai. Boa bicho. Legalzão. Os cara fez aí eu cair no começo aí mano. Os cara me fez. Fez pegadinha comigo aí mano. Como que foi a pegadinha do começo aí. Nem vou falar porque aí eu vou me humilhar novamente aqui. Nicholas Walter empatou o terceiro round na casa. Sorta nós. É isso. Oh. Oh. A virada do beat bota quando vira o seu corpo da festa. Faça a rima agora que sempre tem endereço. Mostrando né meu mano que meu coração tem valor. Não necessariamente preço. É além da etiqueta da propaganda. Eu tô além da vitrine e a rima comanda. E Nicolá Boteda diz no que te bate quando tu é só um instrumento. Meu fistari bolado chega aí igual uma banda. Mano. Pra mim você vai tomar um pau. É claro que na sua rima ela tem um preço. Mas eu não tenho o apreço pois não tenho um valor sentimental. E você quer virar a minha cabeça sem maldade. E hoje você vai ser tirado da lista. É claro que você vira e se chama de demônio. Porque eu quando rimando eu tô pior do que o exorcista. É. Exorcista tá tranquilo. Se liga no papo agora. Pois minha rima é rara. Na verdade eu preciso passar por um exorcismo. Eu virei o meu pescoço. Vou me ter verdades na cara. Ponto pra matar agora. Rimando tanto quanto posso né mano. Pois é sua agora nesse pódio. Minha vitória completa mais um episódio. Sentimental não. Apenas ódio. Aí. Sem maldade. Eu vou ter que explicar. Um pouquinho lá aqui de português pra esse garoto. Você não vira a cabeça pra você exorcista. Você vira a coru. Deixa pra cuidar da vida dos outros. Mano. Sem maldade. O que você tá me falando aqui. Tá me causando muito tédio. E só pra mim te informar uma coisa. Não existe a palavra epizédio. Ah. Não existe. Tá tranquilo. Que se foda né meu mano. Que eu vou te matando agora. Você tá ligado mano. Que que é pra rimando é o MC Baltin. Não existe a palavra epizédio. Como não existe o fato de tu tá ganhando de mim. Ah. Ponto pra matar fazendo tudo que eu posso. Você tá ligado né meu mano. Que eu tô aqui no caminho. Falou que eu cuido da vida dos outros. Tu que cuida. Tem tanto tentáculo que virou um Zé Ponvinho. Mano. Sem maldade. Agora olha o que eu vou te falando. Qual que é a sensação. De eu mandar essa react. Tipo seu irmão. Pra ele ver você apanhando. Tá ligado. Ele vai ouvir. Ele nem vai ver. Que ele deve tá aí do seu lado. Olhando você. Mandando as mim e falando. Caralho. Esse meu irmão é retardado. Yeah. Oh. Tá tranquilo mano. Agora eu vou chegando o Sandy Zil. E manda te matando. Eu vim no sul do Breville. A reação dele é o que? Ficar de boa e ganhar views. E você vai ganhar o que? Nada. Por isso eu te mato nessa improvisação. O cara gosta tanto da minha família. Que apanha pra mim. E ainda manda o vídeo dele pro meu irmão. Caralho. Olha só que cara engraçado. Mano. Eu te garanto que você não sabe fazer o improvisado. Já que você quer views. Você quer mais de mil. Eu vou te dar views do meu camarada. Eu vou pegar as pacas. Caralho engraçado. E mandar você ir apanhando lá. Pra vídeo cacetado. Oooooooou. E ae família. Tchau. Pesada batalha mano. Não decepcionaram hein galera. Começamos bem hoje hein mano. Assim que eu gosto. Votação valendo. Sou kamikaze. Sou kamikaze. E disputado hein galera. Mano. Estamos com 17 votos de diferença. Pouca coisa. Hum. Tá distanciando. Nem vou falar mais nada hein. Ai 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 ai. E ae rapaziada. Como que vocês estão? Aleluia. Satisfação Bob. E ae ai ai. Eu queria. Ô Bob. Você não tá gravando clipe hoje não né. Eu queria dar um pau rapaziada. Você não tá gravando clipe hoje não né. Tá bom. Pode falar. Pode falar. Tô gravando vídeo aqui. Pro YouTube. É que o bagulho é doido mano. O canal tá voltando com tudo. Tô fazendo o react de novo. Tá ligado? Aham. Então segunda que vem os vídeos já começam a ser postados de novo. Só fiquem ligados lá. Fabi Meira. E é nóis. Boa papai. Que bom que deu continuidade. Na hora. Curto pra caralho. E aí AJ. Divulga aí sua música pai. A música que tá saindo aí. E aí rapaziada. Vindo ao salve aqui mano. Quem me conhece aí sabe que eu mando umas rimas aí nas batalhas. Tá ligado? Mas esse ano aí eu comecei mesmo com a minha carreira na música. E tô soltando várias mano. Todo mês aí eu tô soltando uma. Lançando uma nas pistas. Tá ligado? Se jogar no YouTube aí AJ. Girasol. É meu último lançamento. E só agradeço a quem dá uma atenção. Tá ligado? Nós fazemos daqui sem mano. Porra mano. De verdade AJ. O seu trampo tá lindo moleque. Eu ouvi a música cara. Você tá pronto tio. O bagulho vai voar mano. Se Deus quiser irmão. Vão pra cima. Se Deus quiser cachorro. Só agradece de coração mano. É nóis. Brabo. E por 10 votos de diferença. AJ. Próxima fase certo? Caralho. Tamo junto meu mano AJ. Satisfação. Tamo junto Nicolas. Satisfação toda a minha moleque. Seu fã você é monstro. É nóis caralho. Tamo junto. Pelo menos não foi na final dessa vez. Tamo junto. Da hora Nicolas. Valeu irmão. Tamo junto guerreiro. Até mais. Pouco tempo. Me não te amo não posso evitar. Mas tenho que tá onde é minha mobita. Com você eu sinto tudo levita. Junta gente sempre tá em hobby. Tá. Me não te amo não posso evitar. Mas tenho que tá onde é minha mobita. Com você eu sinto tudo levita. Tchau. Tchau. Tchau.